Eu sou o Tércio, presidente do PCdoB, estamos na Câmara Municipal e este é o Câmera Livre. Hoje nós estamos realizando aqui o movimento Jundair Livre, que realiza o evento Audiência Pública sobre Mobilidade Urbana. Esse evento tem um caráter público, cujo objetivo é discutir a questão hoje que é premente em Jundair, que é o direito de ir e vir do cidadão. Nós estamos discutindo a questão do transporte, do acesso das pessoas à cidade, as questões que envolvem obras onde, evidentemente, a gente não sabe exatamente como esse dinheiro é empregado. No caso do Correio da Nove de Julho, que ali, obviamente, poderia ter sido feita uma ciclovia. E, entre outras coisas, a dificuldade de acesso das pessoas ao transporte público, que é lento. Você trafega a maior parte do tempo dentro de terminais e você leva horas para fazer um trajeto que você levaria minutos. E a gente trouxe para esse evento especialista em mobilidade urbana o professor Lúcio Gregori, que é um profissional que, hoje, destacado, tem uma carreira no serviço público, inclusive foi secretário de transporte do governo Erundina, e ele coloca a visão dele sobre essa questão espacial. Nós esperamos que a população contribua com esse debate, compareça aos outros debates, porque o objetivo desse evento é fazer com que a população tenha o hábito de debater temas do seu interesse. Boa noite, gente. Boa noite, galera. Meu nome é Brean, eu sou o presidente da União da Juventude Socialista aqui de Jundiaí e faço parte da UEE, que é a União Estadual dos Estudantes do Estado de São Paulo, UELSP. E eu estou aqui para falar mais uma vez sobre o movimento Jundiaí Livre, que é um movimento que está ganhando força, que está ganhando massa, aqui na cidade de Jundiaí. E hoje aqui, por exemplo, a gente está na Câmara Municipal fazendo um debate sobre mobilidade urbana, que é um tema que agrega muito, não só a juventude, mas todas as pessoas que convivem aqui na cidade de Jundiaí. Porque todo mundo sabe, todo mundo que usou transporte público, entre aspas, o público sabe que é uma coisa caótica você ter que fazer um roteiro de terminal em terminal, pagar R$ 2,65, que é um absurdo. E está para aumentar já, porque a gente fez uma manifestação um tempo atrás e eles vetaram o aumento da passagem. Só que agora eles estão com uma outra conversa, previsto para maio, que é mais ou menos o pé, onde eles fazem os ajustes que eles costumam falando. Mas aí a gente está na luta, o movimento Jundiaí Livre está na luta, não só contra esse absurdo que é o transporte público, mas contra o absurdo que é a aglomeração urbana de Jundiaí, a especulação imobiliária, vários temas que só tem a agregar para construir uma cidade nova, uma cidade mais gostosa de se viver dentro da nossa região, já que é uma cidade que coordena, que complementa 19 municípios. Então a gente só tem a agregar fazendo parte do movimento de Jundiaí Livre, para a gente mudar de fato a cara de Jundiaí, porque a alternância de poder é necessária para o desenvolvimento da democracia. Por mais que isso seja difícil para o ouvido de alguns, para você ter democracia você precisa ter alternância de poder, e está faltando alternância de poder aqui dentro de Jundiaí. O mesmo grupo governando há quase 30 anos a cidade, às vezes acaba bitolando um pouco a ideia de algumas pessoas, e tornando vicioso, como eu posso dizer aqui para vocês, tornando-se cômodo demais para você mexer no banquinho de alguém, você tirar algumas pessoas dos seus troninhos. E para você fazer parte do movimento Jundiaí Livre, é só participar das atividades, a gente está divulgando as atividades que a gente está fazendo, tem um blog, que é movimentos de Jundiaí Livre.blogspot.com, dá uma acessada, pesquisar, tem comunidade no Orkut, tem alguns vídeos no YouTube, e a gente está aí, estamos na luta, e a juventude ao JS está junto com o Movimento Jundiaí Livre. Um abraço para todo mundo aí, vamos para a luta. Então, hoje a gente teve a oportunidade de falar sobre duas questões que eu acho muito importantes na questão de transportes coletivos. O primeiro deles é que a tarifa tem que ser discutida publicamente, e a forma de fazê-lo é a constituição de um conselho municipal de tarifa, no qual tem assento elementos da prefeitura, em minoria, e representantes da sociedade civil, institutos de arquitetos, engenheiros, OAB, FIP, e assim por diante. Esse conselho faz uma tarifa que é pública, uma planilha pública, e cada vez que estiver discutido, os valores serão colocados e se verá qual é o valor da tarifa que resulta dessa aplicação. Mas mais importante ainda do que isso, a meu modo de ver, é o subsídio à tarifa. Ele é fundamental para que o transporte coletivo tenha uma qualidade muito maior do que aquele que os seus usuários, que são, em geral, as pessoas de baixa renda, poderiam pagar. Só assim você terá um transporte de muito boa qualidade, acessível àqueles que não têm condições de pagá-lo, através do subsídio. E no limite, o subsídio máximo, que é a tarifa zero. E além de fazer um subsídio, facilitando tudo isso, ele transforma realmente o transporte coletivo num direito social, como a saúde, como a educação, como a segurança, como a proteção à infância, o trabalho e assim por diante. Infelizmente, todos esses serviços são necessários como direito social, mas a mobilidade garantida através do transporte coletivo acaba sendo de responsabilidade de pagamento do usuário. Isso tem que ser transformado no direito social. Acho que, feito isso, a questão do transporte coletivo e do uso dos transportes nas cidades, e do uso do automóvel, vai mudar substantivamente. É o caminho para resolver o problema das grandes e médias e pequenas cidades do Brasil. Eu sou o Vanderlei Victorino, conhecido como BA. Mais uma vez, nós estamos aqui fazendo alguns debates importantes para a sociedade. Essa noite, nós debatemos sobre mobilidade urbana, trânsito, transporte, tarifa social, especulação imobiliária. Foi um debate muito importante, onde nós tivemos a oportunidade de ter, a brilhantando como palestrante, o Lúcio Gregory, que foi secretário de transporte na gestão da Heloísa Herondina, na cidade de São Paulo, onde ele trouxe para nós elementos importantíssimos da cidade grande, de uma cidade como São Paulo, adaptando para a nossa realidade em Jundiaí, e mostrando um pouco aonde funciona e aonde não funciona o trânsito na cidade de Jundiaí, e o próprio transporte público de nossa cidade. Falamos sobre os nossos terminais, que não funcionam, eles não são funcionais, não são práticos, falamos um pouco da tarifa, que é muito caro, por isso nós estamos defendendo a tarifa social, a tarifa zero, através do imposto progressivo. Esses são alguns debates que nós estamos fazendo ao longo deste ano. Essa foi a segunda atividade que nós fizemos, o Movimento Jundiaí Livre. Para quem quiser mais informações, pode entrar no movimentojundiailivre.blogspot.com, lá vai ter todas as informações. Provavelmente o próximo debate será daqui 30 ou 40 dias, e será saúde. Ainda nós não definimos, vamos ter uma reunião ainda para definir, mas provavelmente será saúde, saúde pública no município aqui em Jundiaí. A Rua Vigário JJ Rodrigues liga o centro de Jundiaí a um dos mais antigos e tradicionais bairros da cidade, a Vila Arens. Recebeu essa denominação em homenagem a João José Rodrigues, pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro. Em 1917, foi construída uma escadaria entre a rua e o centro da cidade, facilitando a circulação de pedestres. Depois da Segunda Guerra Mundial, o local recebeu o nome de Esplanada Monte Castelo, lembrando a importante vitória conquistada pela Força Expedicionária Brasileira na Itália. Música Música Meu nome é Fernando, 23 anos, não estava precisando é dar uma limpadinha aí, porque a situação está feia, para trazer uma mulher, para namorar, ver uma paisagem bonita, porque só está tendo mato aqui, não está virando não. A praça aqui é bonita, só que está abandonada para a prefeitura, né, a prefeitura não toma conta do ambiente. Está abandonado, muito traficante aí na área, tem que acabar com isso aí, né. E aí, o estado, uma soma dos matos, da calçada? É, então, está aqui, né, arrumar, arrumar, fica bom, né. Então, está abandonado aí, né. Então, seu nome é? Valdívio. Você mora aqui em Jundiaí mesmo? Moro, não, moro em Navarra. Pô, Jundiaí é uma coisa, né, pertinho aqui. Então, está bom. Só que Navarra também está precisando. Hã? Navarra também está abandonado, também. É isso aí, obrigado. Obrigado. Em 1959, o então vereador, Valmor Barbosa Martins, apresentou projetos de lei, autorizando a transferência da fonte luminosa da praça ao governador Pedro de Toledo, para Esplanada Monte Castelo. A lei de número 707 ainda está em vigor, mas a transferência nunca se concretizou. Antigo cartão postal da cidade, a Esplanada Monte Castelo, também conhecida como Escadão, aguarda sua recuperação e revitalização. A criação de um parque às margens do rio Guapeva, abrangendo um trecho que se estende da conhecida Ponte Torta até o Complexo Argos, e incluindo a área verde das encostas da Esplanada Monte Castelo, é aguardada pela população. Nesse local, hoje é realizada uma das maiores feiras livres da cidade. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz. A Rua Vigário JJ Rodrigues abrigou a primeira indústria de Jundiaí, a Companhia Jundiana de Tecidos e Cultura Sociedade Anônima, fundada por Antônio de Queiroz Teles em 1874. Em 1910, a indústria foi vendida para Helói Chaves e Olavo Guimarães e tornou-se a Sociedade Anônima Industrial Jundiaiense. Após uma nova venda, em 1940, recebeu a denominação de Companhia de Fiação e Tecidos São Bento, que manteve suas atividades até 1977. Apesar de o prédio da São Bento constar do inventário preliminar de proteção do patrimônio artístico e cultural de Jundiaí, foi demolido para a realização de um empreendimento imobiliário. Então, aqui ficava a indústria de São Bento, de decelagem, fabricava tecido, tinha muitos funcionários. Quando tem esses prédios aí, você está focalizando agora tudo a área que era da São Bento. Eu era menino, eu passava aqui, certo? Bom, eu morei aqui nessa época, morava na José do Patrocínio, que foi desmanchado. Meu nome é Antônio Prodócio. E olha, isso aqui me traz recordações da época que a gente revive de novo, a verdade é essa, vivendo duas vezes. E aqui era impressionante. Era bom de se viver nesse pedaço da rua JJ aqui. Até 1954, ficava nesse trecho aqui, todas as famílias que ficavam na época, desde a loja São Francisco ali, tinha aqui a família do Tobias, a família dos dois amigos, o bar do Tito, era tudo nessa sequência aqui. É um trabalho que foi feito, todas as famílias dessa época, hoje está muito completamente diferente. está completamente diferente. Sapataria tinha incendiária, tinha o alfaiate do Barbim, tinha coisa na época aqui impressionante. Isso aqui foi, é uma relíquia, a verdade é essa. Eu tenho um trabalho que eu fiz aqui, quando eu tinha 14 anos. No passado, muitas famílias tradicionais da cidade moravam na rua Vigário JJ Rodrigues. Atualmente, a rua abriga inúmeros comércios e diferentes serviços, como o Bom Prato, inaugurado em Jundiaí, em 2006. Olá, meu nome é Madalena, eu sou a nutricionista responsável pelo Bom Prato, que é um projeto do governo do estado, para a população carente a princípio. Mas todas as pessoas que vierem almoçar aqui, são bem recebidas. A gente fica na JJ Rodrigues, estamos aqui há mais, vai fazer cinco anos, agora em abril, e procuramos servir uma alimentação bem saudável, a base de frutas, legumes, verduras, onde a gente consegue servir numa refeição, uma média de mais ou menos 1.500, 1.600 calorias. E nós temos uma fila preferencial, que é para os idosos, todo o pessoal preferencial, e a fila normal. Procuramos agradar todo mundo, e estamos localizados na JJ Rodrigues, e todos estão convidados a degustar a nossa refeição. Hoje, novos empreendimentos coexistem com comércios tradicionais. Em 1967, Mohamed Itarra, libanês radicado no Brasil, fundou na Rua Barão de Jundiaí, a Loja São Jorge, Móveis e Eletrodomésticos Limitada. Dezoito anos depois, em 1985, a loja, uma das pioneiras no comércio de móveis populares e eletrodomésticos, foi ampliada, e ganhou uma nova entrada pela Rua Vigário JJ Rodrigues, 995. Já administrada pelos filhos de Mohamed, e acompanhando o desenvolvimento de Jundiaí, a empresa se expandiu, e ganhou um depósito e mais duas novas lojas. Sempre integrada à vida da cidade, a empresa, desde os anos de 1970, tem sido uma grande colaboradora do Paulista Futebol Clube. Há 44 anos, a São Jorge faz parte da história de Jundiaí, e atende atualmente em três endereços. Móveis São Jorge, o Evigário JJ Rodrigues, 995, e Avenida 14 de Dezembro, 1451, e São Jorge Móveis e Decorações. Avenida Frederico Zanã, 4600, sempre com promoções especiais, e aguardando a visita de clientes que buscam beleza, conforto e qualidade. Outro comércio tradicional, estabelecido na Rua Vigário JJ Rodrigues, é a loja Bororó Autopeças e Acessórios. A Bororó foi adquirida por Sérgio Prandini em 1966. Prandini era representante de uma indústria de bebidas quando resolveu mudar de ramo e comprou uma loja de acessórios para automóveis localizada na Rua Secundino Veiga, transferindo-a para a Rua Vigário JJ Rodrigues em 1967. Antes de entrar no ramo de acessórios, Prandini exerceu várias profissões. Foi lavador de caminhão, motorista de táxi, proprietário do conhecido Bar República e representante da empresa Caracu. Como representante da Caracu, Sérgio Prandini chegou a trazer um touro na cidade para a propaganda da cerveja, inovando assim nas formas de publicidade. Eu tenho uma curiosidade da época da família Prandini. Eles eram representantes da Caracu em Juniaí. Eles na época trouxeram um touro, eu tinha 14 anos, eu lembro, e esse touro tomava Caracu. Ele vinha montado, como se tivesse uma pessoa montada num cavalo, era montado no touro, mas o touro era umas 3 toneladas, era uma coisa impressionante. Mas eles provavam que o touro ficava forte por causa da Caracu. Após adquirir a Bororó, levou seus filhos, Aloísio, Celso, Carlos, José Luiz e Sérgio, para trabalharem no ramo de acessórios para automóveis. Estabelecida há décadas na rua Vigar de JJ Rodrigues, a Bororó acompanhou toda a evolução das leis de acessórios obrigatórios em veículos, como cinto de seguranças, triângulo, extintores de incêndio e kit de primeiros socorros. Atualmente, oferece aos clientes uma grande variedade de acessórios, como alarmes, GPS, som automotivo, acabamentos cromados, antenas, calhas, cintos de segurança, faróis, lâmpadas e sensores de estacionamento, entre outros. As compras podem também ser feitas pela internet, pelo site www.bororó.com.br. Bororó Autopeças e Acessórios, o Ravigário JJ Rodrigues, 177. Telefones, suporte e loja virtual, 11 2136 6451, Balcão de Vendas, 11 2136 6464 Para quem gosta de comer bem, a Rua Vigário também oferece opções. A melhor massa de pizza da região, fina, crocante e sem fermento, pode ser encontrada na Monte Carlo Pizzaria. São mais de 80 diferentes tipos de pizzas, além de beirutes e deliciosas sobremesas geladas. A Monte Carlo funciona de segunda a segunda, das 18 horas a 1 hora da manhã, e atende pelo sistema delivery. Telefones, 4817 1205 4527 1198 e 4817 1042, além de servir nos dois restaurantes. Loja 1, Rua Vigário JJ Rodrigues, 808, Centro Jundiaí. Loja 2, Rua Arnold Butcher, 15, Várzea Paulista. Sempre com boas promoções. A Corxolândia está situada na rua JJ Rodrigues, 920, há mais de 35 anos. Aqui nós temos as melhores marcas, temos colchões, temos colchões importados, colchões nacionais e as melhores marcas de travesseiros. E toda a linha para seu enxoval. Lençóis de elástico, de malha, de 150 fios, grande variedade em jogos de cama, lençóis de elástico já com fronhas, cobertores e mantas, kits para camping e colchonetes. Aceitamos todos os cartões, cheques e parcelamos em até 10 vezes. E aqui você encontra o melhor atendimento e preço da nossa região. Faça-nos uma visita. Nós estamos aqui na Vigário JJ Rodrigues, 920, e também na Avenida 9 de Julho, 388. O telefone da Vigário JJ Rodrigues é o 45870090 e o da 9 de Julho é o 4521-3839. A história da Catedral Nossa Senhora do Desterro e a da própria cidade de Jundiaí se entrelaçam. Patrimônio histórico que deve ser valorizado por sua beleza e características arquitetônicas, a Catedral é um marco de uma época e referência para as atuais e futuras gerações. Ligada à fundação do povoado da Vila Hermosa de Nossa Senhora do Desterro de Jundiaí, a pequena capela, tomada como marco zero da nascente vila, foi erguida em 1617 por Rafael de Oliveira e Petronilha Antunes. A igreja que a substituiria começou a ser construída em 1651 em taipa de pilão e teto de telha de barro, sendo inaugurada em 1655. Grandes reformas foram realizadas na Catedral entre 1886 e 1891, projetadas pelo engenheiro Ramos de Azevedo. O antigo estilo barroco português foi substituído pelo neo-gótico, que ainda hoje a caracteriza, e que tenta resgatar as características do gótico, considerado como a arte das catedrais. Carregado de simbolismo teológico, esse estilo expressa a grandiosidade, onde tudo se volta para o alto, em direção aos céus. Música O Jardim Botânico de Jundiaí funciona diariamente das 8 da manhã às 6 da tarde, recebendo públicos de todas as faixas etárias, tanto a população de uma fama em geral que queira vir visitar, como grupos específicos de crianças, jovens, adultos ou pessoal da melhor idade para visita monitorada. Dentro do Jardim Botânico, as pessoas podem desenvolver muitas atividades, uma caminhada, uma pequena corrida, e o que é o mais agradável é admirar a paisagem, as diferentes vegetações que compõem os diferentes jardins do Jardim Botânico, como o Jardim Japonês, alguns espaços como o Orquidário, o Lago, enfim, uma infinidade de possibilidades. O Jardim Botânico de Jundiaí fica no entorno do Paço Municipal, Avenida Navarro de Andrade 120, e os interessados em agendamento de visitas monitoradas devem ligar no 4523 1012 ou 4582 2468. A Serra do Japi é um dos poucos remanescentes de Mata Atlântica do interior do estado de São Paulo. Apesar das intensas atividades humanas ocorridas durante séculos, ainda abriga uma rica biodiversidade. Sua flora é composta por mais de 300 espécies de árvores, plantas herbáceas, samambaias, orquídeas e bromélias. Sua fauna é constituída por aranhas, insetos, com destaque para a grande diversidade de borboletas, além de anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A Serra do Japi foi tombada pelo CONDEFAAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do estado de São Paulo, em 1983, e incluída como zona de proteção máxima das APAS estaduais, áreas de proteção ambiental, de Jundiaí e Cabreúva, em 1984. Escolhida pela população como símbolo da cidade, a Serra do Japi é o mais importante patrimônio natural de Jundiaí e sua preservação depende da união entre poder público e comunidade.